Saúde agora. O ministro Eduardo Pazuello detalhou as principais ações do governo no enfrentamento à pandemia de covid-19. O atendimento imediato, ou seja, assim que surgem os primeiros sintomas da covid-19, a habilitação de leitos com reforço de equipamentos e de profissionais de saúde e a vacinação, são, segundo o ministro da Saúde, as três principais ações no combate à pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, os estados já receberam mais de 13 milhões de vacinas, o suficiente para imunizar todos os idosos de 60 anos ou mais institucionalizados e outras pessoas acima de 90 anos. O próximo público atendido deve ser o de idosos com mais de 80 anos e o restante dos trabalhadores de saúde que ainda não foram vacinados. Para garantir a imunização, o ministério também abriu, nesta quinta, novo processo para a compra de 460 milhões de seringas e agulhas. O esforço para colocar 13, 14 milhões de doses ainda em fevereiro, em 30, 40 dias, 30 dias, 35 dias do início da campanha, isso é realmente uma vitória do nosso país, com a produção própria em alguns casos, com a importação em outros e com a capacidade logística de distribuir isso para os estados e para 5.570 municípios. Acredito que nós teremos capacidade de vacinar a metade da população vacinável do país até a metade do ano e a outra metade até o final do ano. O Ministério da Saúde também confirmou a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin produzida na Índia. As primeiras 8 milhões de doses do imunizante devem chegar já em março. Em abril, chegam outros 8 milhões de vacinas. O último lote com 4 milhões de doses chega em maio.